Em nossas vidas, a esperança é a última que morre. Eu venci. Agora todas vocês são minhas. Novamente. Vem, amor. Agora eu sou o Rei Leão novamente. Espera aí, filhão. Tá pensando que vai ser fácil assim? Eu só esperei você se distrair. Ai. Quase eu fui derrotado dessa vez. Mas não pense que será tão fácil assim. Vai. Você tem que voltar para o lugar de onde você saiu. Pensou que ia ser fácil? Eu admito. Eu estou bastante ferido. Mas não será tão fácil. Ei, leoa. Vai embora. Ou você quer que eu faça a mesma coisa que eu fiz com ele? Dessa vez, eu prometo que ele não irá voltar novamente. Minhas leoas, fiquem tranquilas. Eu estou. Pode dizer que bem. E como eu prometido. Enquanto eu estiver com vida, eu irei proteger vocês. Meu filhote. Não se preocupe. Seu papai não irá te deixar sozinho. Eu vou essa aqui, mãe. Tá bom, né? Ué, não entendi. Mas tá bom. Parece até minha mãe. Mas minha mãe já foi dessa para melhor. Oxe, mas não entendi. Por que tu tá aqui, leoa? Vai para lá também, minha filha. Vai para o meio das outras. Ah, desculpa. Você aguarda a costa do meu filho. Filhote, entenda. Seu pai nunca mais irá fraquejar. Ele irá te proteger até o último momento de vida. Não se preocupe. Eu me manterei firme e forte. Até meu último suspiro. Ai, querido. Você foi derrotado novamente. Eu pensei que meu plano tinha tudo ocorrido certo. Mas não se preocupe. Eu vou te arrastar. Vou arrastar sua carcasa para outro lugar. Vem, querido. Eu vou te proteger novamente. Ai, querido. Não se preocupe. Vai dar tudo certo. Eu vou te proteger. E da próxima vez, eu tenho certeza que vai ser. Você vai conseguir derrotá-lo. Ai, querido. Eu pensei que nosso plano ia dar certo. Eu jurava que estava tudo correndo bem. Nunca imaginei que aquele leão iria se levantar novamente. Não se preocupe, querido. Eu vou atrás de algumas ervas. E com isso, você irá ficar bem de novo. Eu iria te proteger. E assim, você vai poder ter sua vingança. Nós vamos nos vingar. E assim, vamos ser rei. Rei e rainha, dá aquele lugar novamente. Ai, aquele leão maldito conseguiu levantar. Eu nunca imaginei isso, cara. Rei, os leões não podem se matar. Mas aquele maldito te deixou muito ferido dessa vez. E assim, vai demorar muito para você se recuperar. Eu tenho que arrumar um jeito de acelerar essa vingança. Pai, pai, eu quero brincar, papai. Eu sei que os perigos agora acabaram. Mas eu só fico em cima dessa pedra, olhando para o povo. Eu quero brincar, papai. Então, papai, eu vou sair para brincar, viu? Vou pedir permissão para a mamãe também. Vai de chão, sem cabeça. Mamãe, mamãe, mamãe. Ó, eu vou sair para brincar. Daqui a pouco eu volto, não demoro não. Aproveitar que o perigo já passou. Aí eu posso brincar um pouco. Vou caçar os bichos. Vim aprontar com eles, fazer amigos. Eu vou brincar, mamãe. Eu preciso brincar. Vou brincar, mamãe. Tchau. Tá bom, filhote. Pode ir. Mas só se lembre de uma coisa. Do treinamento que o papai te ensinou. Não vai se meter em confusão também não, tá? A gente vai deixar você sozinho porque a gente está confiando em você. Então, por favor, não aponte. Porque senão você vai perder minha confiança. Mas pode ir lá e se divertir um pouco. Tá bom, papai. Prometo. Não vou entrar em confusão. Finalmente, cara. Minha mamãe e meu papai de Deus saírem. Eu só não vou caçar confusão. Eu prometi para eles que não ia passar confusão. Mas eu quero fazer novos amigos. Vai ser mais difícil. Olha só, tem carcaça aqui. Não tem nada. Cadê o povo? Olha que bichão gandoso. Não sei por que eu vou passar no rosto dele. Ih! Nossa, que da hora. Eu entrei dentro do sóio dele. Cadê? Cadê os outros animais? Olha que o leão ali. Não vou interagir com os outros leões não. Porque vai ter... Meu pai me usa de armadilha. Oh, não. Cadê? 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 Cadê os outros bichos? Esse bicho é muito grande, cara. Eu quero um animal que eu nunca vi. Olha. Um dagão, cara. Debrou ali na frente. O lobo. Ah, meu pai disse que minha avô brigou com o lobo uma vez. E por causa disso, ele perdeu a luta. Olha o dagão brigando com o escorpião. Não! Sai, escorpião. Não vem, não. Só não vem, não. Oh, aqui você não vem, não. Oh. O escorpião sobe. Ai, o dagão tacou o trem. O dagão quer ser teu amigo. Quer ser teu amigo. Sai. Não, 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 não. Ai, ai. Corre, corre, corre. Sai. Pode atacar com esse mini, cara. Eu só quero ser teu amigo. Por favor. Meu pai me bateu, cara. Ai, meu pai me bateu. Eu prometi pra ele que não ia cansar comigo, não. Não, 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 não. Eu vou dar grão. Ele sai que isso. Nossa, eu tô atacando. Corre. Sai daqui, sai daqui. Ai, meu Deus. Os mapeões também. Sai daqui. Ai. Ai. Nossa, agora. Ah, o escorpião caiu. Pires, seu boboca. Uh, seu boboca. Uh, seu boboca. Vem, que agora, agora dá grão. Não, tem grão que eu sou teu amigo, cara. Pode me atacar. Ai, cara, ai, cara. Ai, 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 ai. Onde eu dou isso? Ai, o que é isso? Ai. O que é isso, cara? Ai. Ai, esse bicho. Ai, que lugar é esse? Eu não consigo sair. E esse bicho ainda tá me batendo. Não. Tanto, chefa. Capturado com o sucesso. Como suas ordens. Me disse. O que é isso? Ih, foi tão fácil. Ai, minha criança. Eu tô tão fácil fazer isso. Ai. Agora, seu filhote mal criado. Você vai ficar com o meu guardinha. Meu amigo, meu papai. Você vai ter até uma promoção depois disso. Quando a gente tomar o reino novamente, tá? Filhotezinho. Você agora é o meu reféns. Caso você, o seu pai, te libertar, ele vai ter que passar o reinado para mim. E eu sei que ele não irá fazer. Então, se prepare pra ficar aí pro resto de sua vida. Então, agora eu vou ter uma conversinha com seu pai, né? Ele, sem saber de algumas informações que ele ainda não tem. Ah, sua lambesgoia. Sua, sua, sua. Fafa, sua, 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 sua. Eu não tenho mais palavra, irmão. Meu pai nem me ensinou a palavra, não. Sua lambesgoia. Você é traíra. E solte logo. Eu disse que meu pai acabe com você. Ou eu mesmo pego aqui e acabo com você. Você, você não vai com o negócio de chantagem com o meu pai, não. Ó, reza pra ele te perdoar, viu? Por você ter feito isso e por você ter traído a gente. Reza pra ele te perdoar, sua lambesgoia traíra. Sem vergonha. E me solta logo, sua sem vergonha. Olha, gente, ele fica todo revoltadinho. Fazendo... Fica quieto, seu inseto. Eu vou conversar com seu pai. Ó, ele faz isso. Ó, ele entrega seu reinado a mim. Ó, ele nunca mais irá te ver, né? Então eu acho que a melhor opção que ele tem é te ver, gente. Entregar o reino. Aquele reino será meu e do meu marido. De um jeito ou de outro. Então fique quieto, seu pinadinho. Agora eu vou ter uma boa e conversar com seu pai. Ou ele entrega o reino pra mim. Ou não. Nunca mais irá seu próprio primogênito. Ai, meus planos são infalíveis. Continua ou não. Eu serei a rainha de todo esse território. Olá, leãoas e leão. Tem uma ruína ali em cima, gente. Calma, calma. Calma, vocês. Meçam os meus prédios. Calma. Calma. Eu tenho uma coisa muito importante pra falar pra vocês. Se eu fosse vocês, não me atacaria. Calma, calma. Cadê o filho de vocês, hein? Cadê o pequeno príncipe? Não, não sumiu? O que será que aconteceu com ele, hein? Se eu fosse vocês, esperava um pouco antes de me atacar, né? Oh, café, essas vão rolar. É o seguinte, leão. Ou você dá o seu reinado pra mim e pro meu marido, ou você verá seu filho ser eliminado e não poderá fazer nada. O quê? Como assim você pegou meu filho? Olha, devolva ele agora ou você será eliminada. Se você quer isso alguma coisa comigo, venha, me prenda. Venha vocês dois contra mim. Eu não me importo. Agora, vocês fizeram isso com uma criança. Vocês se enquastraram a criança. Isso não é coisa que se faça. Se vocês têm alguma coisa a resolver comigo, resolva diretamente comigo. Por que vocês não me prenderam? Prenderam meu filho que não tinha nada a ver com isso. Ele é apenas só uma criança. Ele não sabe nem caçar direito ainda. Vocês, vocês são imperdoáveis. Ah, claro que iríamos a ele como risca pra você, né? Ou você me dá seu reinado ou eu elimino ele. Querido, né? Ele é seu único filho e eu sou primogênico. As outras leões me tiveram filhos ainda. Então, qual seria a melhor opção que eu teria pra tomar o seu reinado? A não ser utilizado ele como armadilha. Então, você tem duas opções. Ou você me entrega ele. Ou você me entrega ele. Ou você me entrega o seu piratezinho. Ser eliminado. E não poderá fazer nada. Se você gostou desse vídeo e quer a continuação. Quer saber o que vai rolar no desfecho dessa história? Deixe o seu like. Se inscreve no canal. E comenta aí. Traz logo a continuação da série. Por favor, que a gente vai estar trazendo. E é isso. Valeu. Falou. E até o próximo vídeo. Fui. E ative o próximo vídeo. E ative o próximo vídeo. You can't be a...